Pronto, voltamos para casa, estamos logo após o concerto da casa do bebê, você lembra, né? 23 mil, a gente tem um banheiro aqui atrás agora, o que é isso? Olha lá, na aldeirinha, no chuveiro? Que aldeirinha, desculpa, o que é isso aqui, o meu cara aqui? Jogaram, o que é isso? Isso aqui eu não desconheço, não tinha banheiro, não tinha banheiro, não tinha banheiro, não tinha banheiro A gente tem um banheiro com box, espera aí, vamos abrir aqui, estamos voltando Ué? Ué? Vocês entraram na nossa casa? Acho que dá para pegar de volta, caramba, o mato está grande, espera aí, não dá para pegar não O que aconteceu? Não dá para pegar, bugou Está certo, vamos embora, está bom, vamos ver se volta ao normal quando a gente retornar para cá Vou entrar em casa de novo, nossa casa está uma belezura ainda Me fechei para fora Deixa eu virar um pouco mais devagar, senão... Vamos lá, vamos para a próxima missão É A gente até pode dar uma ajeitadinha na nossa casa, o problema é que a gente ainda não tem como Eu acho que a gente ainda não tem como acessar a função aqui de comprar e vender Apesar que a gente tem 142 mil, a gente até pode comprar uma casa Ah, mas dá para jantar mais para comprar uma mais bonita, ó Ah, uma mais bonita a gente tem que arrumar a casa para revender Olha, esse aqui é o nosso primeiro escritório, ele vale 108 mil Nenhum resultado de venda O que a gente pode fazer? Isso aqui a gente pode anunciar Nossa, as fotos da Campo Rio Olha lá o banheiro, está vendo como está? É o banheiro, é assim, aquele chuveiro que bugou, aconteceu alguma coisa Custo de reforma zero, gasto tempo na casa 11 minutos e pá e tal Então, se a gente comprar uma casa atual, a gente até tem dinheiro para comprar A gente tem 142 mil para já começar Olha, isso aqui, amor, esses símbolos aqui, ó São das DLC A gente, quando eu comprei o jogo, veio com duas DLC grátis Uma delas é essa DLC aqui, que se eu não me engano é... Como é que é o nome? Cyberpunk E a outra é essa DLC aqui, ó Que é uma de bunker Que tem um bunker na casa, né? Os malucos lá, mas olha o valor das casas Então, isso aqui está caro Quanto mais descer, mais caro vai ficando Tem casa de 2 milhões, ó No castelo, ó Tem na Lua Casa na Lua, 1 milhão, 1.800 mil O Guilherme, né? Esse Guilherme já aqui, que é uma casa dessa É, com certeza Deixa que um dia ele vem para gravar com a gente um episódio Agora não, agora ele ainda está muito cru E ele não vai deixar a gente jogar Então, vamos continuar fazendo missão para ganhar mais dinheiro? Vamos Porque a gente tem pouco dinheiro Porque se a gente for investir agora numa casa, sobra nada Não, é bom que vai praticando mais também, né? É E a gente precisa liberar mais ferramentas, exatamente Então, vamos lá Tem dois e-mails aqui O cara dos aquecedores ainda está aqui Pode ver que vai sumir nos outros Só tem o que a gente completou E você vai querer fazer qual? Os aquecedores? Mas você quer fazer esse aquecedor, né? Vamos fazer, vai Vamos, vamos Tem que fazer, vamos lá Tá bom, vamos lá Mas você vai deixar ele 100% satisfeito? Bora, né? Bora, né? Vamos ver A missão é só instalar aquecedores, então deve ser rápido Deve ser coisa bem tranquila Bora Entrou na casa Né? Você leu as dicas que te deram nos comentários? Eu li Eu li Que dica que você leu desde Agora fala Qual a dica que você leu? Eu li A casa dele é bem arrumadinha, sabe? Eu Essa casa não está com trabalho Eu tenho essas cadeiras na loja Eu quero saber qual é a dica que você leu Que Para organizar a casa Que você Não, na verdade você tem que organizar a casa Então, aí eu respondi Eu falei A gente só vai organizar mesmo quando a casa for nossa É Não faz sentido a gente ficar perdendo tempo na casa dos clientes Que é só o contrato Então a gente tem que fazer o contrato e ir embora Olha aqui, ó Aqui, tá vendo? Ele quer uma pia e um aquecedor de toalhas Aqui é muito fresco, né? Aquecedor de toalhas Mas essa casa está bem organizadinha Por isso que ele quer Você achou essa casa bem? Achei organizada Pode acordar essa parede Os móveis tem É, não Mas está bem organizadinha Aqui tem que instalar um aquecedor Então vamos lá Puxa o tablet Escrito, ó Instalar o aquecedor O mais barato, né? Deixa eu pôr aqui pra É O mais Esse cliente é um pouco mais exigente E a diferença de valor não é tanto Não, mas aí eu acho que dá na mesma Não tem diferença se está lá ou não Tá ouvindo o barulho da porta O Guilherme vai entrar aqui Falei que ele ia entrar aqui É, ué Eu tinha certeza que ele ia entrar aqui Só espera aí Tá bom Eu falei Mas ninguém te roubou em torno Eu falei que ele ia entrar aqui Eu tinha certeza Tá, vamos lá Vamos instalar O mais barato? Você quer pôr o mais caro? É porque ele é exigente Tem que também Tá bom, vai Você que escolhe Você que está jogando Eu só estou de sua mão aqui Então vamos lá Aquecedor é mais caro Eu acho que nem dá para colocar ele aqui Será que ele cabe aqui? É porque ele é maior, né? Olha aí Olha aí Ele não cabe Tá Eu acho que é bem melhor a gente comprar o pequeno, né? Eu não fiz essa missão aí E agora? Será que se eu voltar? Ah, se eu apertar o botão esquerdo compra Não 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 comprei Não comprei Não comprei Aí Ah, vai ter que ser o pequeno Aí Eu posso instalar? Eu gosto de instalar o negócio Aí Tá vendo? Não Não Fazer a instalação dele Isso aqui você já viu no outro, né? A instalação dele aqui Tranquilo, né? Encaixa aqui Encaixa aqui Essa missão deve ser bem simples, viu? Não deve ter muita coisa para fazer não É só fazer esse tal Ó, novo ponto de habilidade Tá Tá Faz tudo Aí Nossa Ah, esse aqui a gente não tinha ainda de faz tudo Foi o primeiro ponto Aí tem instalar mais rápido Depois tem reboque mais rápido Montador de azulejo, ó Segure até seis Esse aqui deve agilizar bastante para a gente ir mais para frente Sim Então vamos colocar aqui esse ponto Ah, tem como fazer isso Certo É Não precisa limpar a janela nem nada Não precisa fazer nada A gente só vai entrar e fazer e ir embora, tá? Sem banheiro Sim Fizeram? Já fizeram o negócio? Não, a opção foi a primeira ali que fiz A gente tem que fazer aqui Instalar a pia Pia e o aquecedor de toalhas Deixa eu colocar aqui no valor mais baixo Essa mesmo já tá no valor mais baixo Aham Valor mais baixo Essa tranqueirinha mesmo, né? É Pia instalada Porque aqui a gente pode escolher outros modelos Aqui até cabe Uhum Eu lembro quando eu Se fosse seguir pelo Pia de 500 É Não, não, mas não dá Porque a gente nem sabe se ele vai pagar Isso é Ele quer primeiro saber se o serviço vai ficar bom E é aqui, né? É Tem que desparafusar Tem que desparafusar ali Tem que soltar aqui primeiro É, eu disse Pronto 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 Não tem noção Você tá vendo o espacinho que tem? Como é que enfia uma chave ali pra apertar aquele parafuso? É horrível É horrível Ó, a entrada da água Água quente, água fria Que chique Ó lá Sabe qual é o nome desse cano aqui? Sabe qual é o nome desse cano? Não sei Engate 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 Sabia não Isso aqui, qual que é o nome desse aqui? Torneira E o nome desse aqui? É sifão 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 Não 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 Naquela cobertura tinha Tem? Tinha Não, a Val levou Mas tinha Até Aqui é só clicar Não tem erro nenhum E isso aqui a gente vai ganhando ponto que faz tudo Por isso que é importante fazer as missões Antes de começar a comprar casa Entendeu? Porque a gente tem que precisar desses pontos Pra usar esse nosso Essa nossa expertise, né? Que a gente vai adquirindo Nas casas que a gente compra Tem uma casa na lua Aí na hora que eu olhei Falei, a cara do Guilherme Essa casa na lua Ó, banheiro finalizado Dá pra finalizar Tem mais um ainda pra instalar Aqui já tá pronto Aqui já tá pronto Aqui já tá pronto Tem que ter o quarto Tem que ter Aqui, ó Aqui Aqui, ó Falei, isso aqui não tinha segredo nenhum Missão aí A missão é minha Guilherme, quem você tá jogando é sua mãe Não é você Não Deixa a sua mãe jogar Ela vai ficar dando spoiler pra sua mãe não Senão você atrapalha o jogo dela Eu só quis falar É, mas falou Falei Mas pelo menos não é no spoiler, né? Tá tá instalado o aquecedor pronto assim por cento novo ponto de habilidade aí eu tava não tinha que fazer esse serviço que era muito ponto de habilidade não podia deixar passar aí eu faz tudo segura e até 10 azulejos agora lá é a gente não sabe eu revocar aqui qual que vai ser a diferença né eu vou colocar tá pronto esse pedido já era tá vendo o cara nem você vai pagar ou é claro gente olha 3.437 é menos o que a gente gastou né a gente que paga os produtos foi 170 cada aquecedor foram três e a pia não lembro quanto foi a gente ganhou uns 2.800 reais aqui e se o banheiro voltou lá para não a gente ficou sem banheiro né não dá para fazer um ctrl c ctrl b pior que não dá para movimentar porque veio para cá para fora tá junto ó tá vendo que tá a pia o encanamento tá tudo aqui junto aqui não sei o que aconteceu não faço ideia nunca nunca vi porque também não joga esse jogo né mas eu acredito que eu acredito que é um burrito acredito que vou bom qualquer coisa também a gente pode deixar para mexer na próxima porque se alguém souber já a gente não vai não sei a gente pode vender e instalar outro aqui a gente pode fazer essa instalação aqui a gente já tem essa expertise já só tem liberar uma coisa ainda entendeu então por enquanto a gente mantém a história desse jeito vamos continuar angariando fundos a gente não tá gastando com água luz telefone filho né vamos lá aí agora nós temos parede de amaranto paredes tradicionais e paredes para derrubar isso aqui acho que a gente aprende a derrubar a parede ó estimada empresa de remodelação nossa é assim agora o nome ultimamente as grandes salas estão na moda como pode ter ser visto no fato de que meu vizinho e o vizinho do meu vizinho derrubaram várias paredes suas casas eu também gostaria de derrubar várias paredes da minha casa as paredes entre a sala de estar a cozinha e o corredor são ideais para isso além disso não muito tempo atrás o vizinho da frente pintou as paredes do quarto dela de azul claro e eu também gostaria de ter algumas assim acredito que uma empresa tão profissional quanto a sua poderia realizar meu pedido sem problemas e é um preço bem quando o cara é invejoso no talo eu ia falar isso mas eu deixei quieto né cara invejoso queria tanto uma casa assim ó seca pimenteira esse aí ó a casa dele aí ó bonita é lá nos Estados Unidos é baseado na padrão né mas assim mas esse negócio de derrubar a parede lá é muito tranquilo porque lá é muita divisória que tem nas outras casas né é aqui na aqui no Brasil a gente tem mais a parede com função estrutural você sabe que hoje é até alguns condomínios eu tenho reparado esses novos eles estão fazendo muitas paredes de extremal então mas a parte interna só precisa ser divisória não tem por que ser parede grossa parede com função estrutural aqui aqui ó vamos lá quarto não precisa fazer nada não tem missão nenhuma dentro do quarto aqui no corredor destrua paredes tá mandando destruir paredes aqui destrua 28 paredes para o cara que ele tá acabar com a casa ele quer fazer ele quer tirar da cozinha que aqui né ó aqui deve ser provavelmente essa são 24 paredes cada risquinho desse aqui é uma parede eu acho então agora a gente tem uma ferramenta aqui ó de demolir paredes ó eu posso vender a porta ó ó deu para vender a porta a porta ó então vamos vender os itens ó aqui eu tenho que derrubar também paredes certo a gente não consegue vender as tomadas aí eu não posso remover eu posso remover ó é essa daí você vai ter que tirar daí né não vai vender os móveis dele né peraí não tem que ver primeiro as paredes que você vai ver é eu vou começar a derrubar a parede então vamos derrubar essas daqui será que eu tenho que tirar isso aqui primeiro não acho e dá para tirar com a mão não dá para ligar é mas dá para tirar sim eu vou pôr interruptor aqui depois a gente coloca ele no lugar certo que sim fosse assim para dar o interruptor de lugar nossa é Deus interruptor é wi-fi hoje em dia né inteligente né é wi-fi ele não precisa de conduíte para chegar até ele né só precisa do sensor lá em cima aqui certo então vamos começar a derrubar essas paredes aqui vai precisar comer ó vamos ver como é que é a função aqui de derrubar toma mas eu acho que a gente vai ganhando pontos de demolição a gente consegue demolir mais rápido é então o ideal mesmo para você demolir né e você começa de cima para baixo né que você começar de baixo para cima você pode derrubar tudo de uma vez em cima de você e vamos ver o que que acontece a gente fizer isso aqui eu derrubar só a parte de baixo caramba esse cara é mó da barreta viu eu tô preocupada com isso mas para cá para aí um pouco mais para cá eu falei para você que os móveis tão bonito agora ó ó mesmo vai quebrar o vídeo nessa mesa aí dá para pôr do lado de fora isso aqui é pesado conforme é pesado ele vai andando mais devagar não não dá para pôr do lado de fora não dá para pôr então não dá para fazer jardimzinho onde eu ponho isso aqui para não me atrapalhar a nossa casa também é que tem que fazer com o sofá não tá é para aí eu posso tirar essa mesa então tira a mesa vou botar ela no quarto a frente isso aí aqui e nossa empresa de demolição tá meio tá meio amadora ainda tá tá que eu tô aprendendo e ele fez nossa empresa também tem uns pedacinho aqui ó que eu acho que tem que arrancar fora ok vamos tentar quebrar a parte de baixo vamos ver se funciona né não é o ideal tá o ideal é quebrar de cima para baixo que aí você tem um controle do que você tá tirando normalmente empresas de demolição elas têm todo o cuidado para quebrar porque elas querem aproveitar o máximo possível do que tem e aí ó talvez funciona não vai cair tudo né vamos ver se eu tirar a lateral se esmorona tudo não vai é por partes ó vamos ver calma opa aí ó como não aí é especialista em demolição aí lembra aquela parede que aqueles meninos quebrou lá do do daquela aí aí a minha despeita desde eu chequei aquela parede que aqueles meninos quebrou lá daquele salão comercial é verdade lembra só que aqui não precisa de ajudante para recolher o entulho Nossa a gente quebrou em cima do piso do cara e agora é laminado mas deu bom aqui esse negócio aí a gente deu um ponto aqui a demolição é maníaco da marreta destruiu 25% mais rápido tríceps de aço força aumentada em 5% que acho que quebra em menos menos paulada né é melhor equipamento um bom bom de martelo melhorado né porque não pareceu ser tão difícil até porque um tríceps é de aço nós já temos né Wow look at him martelo melhorado que que é isso aqui ah ganhei um ponto aqui de negociação aí tá vendo a gente tinha ganhado o pagamento esse 10% qual o próximo ponto que você quer mais 25% no pagamento melhor né ou fazer menos coisa no pedido mas é pouca coisa dois por cento não vinte e cinco por cento dinheiro né só cara só cara ó a marretona agora toma ó ó você até assim agora aí ó eu gostei desse negócio da demolição sou bom nisso aqui vou ficar quebrando paredinha por paredinha pô já foto logo lá no na parte de baixo dela e depois quebrou em cima e aí cai tudo ó ó e aqui vai cair já automático eu acho que aqui é só quebrando toma 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 e aqui já foi ainda bem que não dá para quebrar o teto parede externa acho que quebra não quebra é o jogo não permite aqui então e aqui tá vendo quebrou a parte de baixo fica facinho e aqui aqui e aqui eu quebrei a parte de baixo não nossa parede aqui é parede dupla ó o pedreiro aqui sacaneou hein ele fez uma parede dupla aqui ó ó ó não ah não é só mais grossa só nessa parte aqui ó tira aqui E aí e essa parede tem que sair também né não é só não mas pera aí volta aí são 35 paredes no total e vamos essa parede essa daqui senhor essa aqui ó tá vendo essa aqui ó isso ó ó pera aí e aqui e isso é isso aí e até aí e isso tá vamos ver aí não tá aí ó então quebrar a parte de baixo da outra faz era você gosta de quebrar não me dei bem pô já saí quebrando já certinho nunca tinha feito isso aí agora eu quebro aqui esse canto aqui ó quer que tá saia só tem experiência disso aqui, Dê, tô falando pra você. Eu sei, você gosta. Você é uma jovem, né? Aí, ó. Aí, pronto. Ganhei mais um ponto, não foi? Não, eu ganhei, não. Você ganhou. Martelo profissional. Ou mais 25%. Acho que melhorar o equipamento sempre é melhor, né? Eu tô rindo. Tanto que você se empolga, né? Você começou falando que era pra mim esse jogo, né? Não, mas é você que vai decorar. É, então. A parte de ponto deixa comigo. O que que tem aqui? Depois dessa porta, área externa, porque só de repente isso aqui tudo dá pra quebrar também, ó. Não, peraí, mas a gente já completou. Já? São 35 paredes pra derrubar. E já foram as 35? Já foram as 35, mas ainda não tá pronto ainda o serviço, ó. O que que falta? Peraí, qual que era? O que que era o serviço mesmo? Já esqueci. Eram as paredes e tinha alguma coisa que eu ia pintar aqui o vizinho dele. Aqui, ó. Mudar a distribuição das salas. 35. E o quarto, pintar a parede do quarto de azul sonho. Tá. Que é do vizinho também, né? É verdade. Aqui é o banheiro. Nossa, era o banheiro. Se quebrasse a parede ia dar muito ruim. É aquele quarto verde, tá? Verde, não é? É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá, mas peraí. Beleza, a gente derrubou tudo aqui. A gente precisa dar uma ajeitada aqui, né? Porque agora esse balcão aqui você acha que ficaria onde? Não, ele vai ter que ficar aí mesmo, só que vai puxar um pouquinho pra frente. Ah, tá. Porque ele... Cozinha americana. É, é. Aqui? É. E o sofá voltar ele um pouquinho pra trás, não tem o que fazer. Aqui não tinha que ter bancadinhas pra sentar? Não, dá. Aí ele vai ter que mudar esses móveis. Não dá problema. O problema é dele, né? É. Beleza. E depois vai ter que pôr a mesinha aí de volta. Aí eu gostei. Agora eu gostei. Assim? Por enquanto. Não, volta só mais um pouquinho. Esse balcão não pode ficar grudado assim aí. Não tinha que ter nada no meio? Não. Teria que mudar a disposição, mas não dá agora. Vai apagar, tipo, os móveis? Não, se a gente gastar, a gente vai tirar do nosso bolso. Não, não pode. Peraí, deixa eu só ver aqui, ó. Que eu passei dois interruptores. É isso aqui no chão. É os interruptores? Mas não tava no chão. Caiu junto. Ele tava marcado salvo junto com a parede, eu acho. Ó, tá funcionando. Então a gente coloca ele aonde agora? Aqui, né? Peraí da porta, não vai? Aqui? Ou aqui, ó? Tem que ser porta de uma... Isso aqui é pra acender a luz daqui, ó. Nesse ambiente aqui. Põe aí então, ó. Aqui? É. Vamos ver. Tá lá. Aí, certo. Certo? Aham. Beleza. Mas tinha mais um interruptor, que eu acho que era o que acendia a luz da cozinha. Não, a cozinha tá acesa. Ah, essa daí, perto da porta. Esse daqui acende uma. Ó, acende só essa aqui da esquerda. Acende um... Não, acende as três. Pendente. Tá voltando um interruptor. Ele tem que ter tirado dois. Colocou dois lá na ponta. Será que caiu lá fora? Na hora que eu derrubei a parede, ele sumiu. Sumiu. Tá, acho que numa hora vai aprender a fazer instalação elétrica. Eu acho. Ó, eu acho que o quarto que tem que pintar é aquele que tá verde. Não, quando a gente entra no quarto... Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, não tem lição aqui dentro. Não? Não, olha lá no azulzinho lá. Quarto, 10 metros quadrados. Não tem nada pra fazer. Ah, tá. Entendi. E esse aqui, ó. Olha lá. Quarto, 15 metros quadrados. Pintar da cor de azul sonho. Ah, tá. Então é isso. Certo? E aqui, você quer deixar desse jeito mesmo ou quer dar uma ajeitada nessa parede aqui? Porque eu acho que precisa rebocar isso daqui, né? Então vamos rebocar. Porque aí também é demais já, né? Entendi. Eu sei rebocar já? Construir pra parede. A gente tem essa opção de rebocar? Não, a gente não sabe rebocar ainda não, eu acho. Dá pra pintar? Será que, ó? Não tenho tinta. Pera aí. Não vai pintar de tinta no seu sonho? Calma. Pera aí. Vou entrar aqui no tablet e a tinta é essa aqui. Então, vai pintar de tintas no seu sonho? Não, então é o quarto. Ah, tá. Se eu pintar um tempo, a gente vai fazer ali um pote. Tinta... É pequena? Não, não é o quarto inteiro, é o quarto inteiro. Não, é... Zero por cento. Vou comprar pequena, vai. Trinta e nove reais. Aqui. Eu não sei rebocar ainda, é verdade. Será que eu consigo pintar isso aqui, desse jeito? É de azul sonho, meu irmão. Aí, ó. Mas azul sonho? Ficou bonito, pô. Meu Deus do céu. O cara não vai querer pagar, gente. Ó, o Mauro deu uma dica... Nossa, a parede. O Mauro deu uma dica da pintura, que é só segurar o botão e arrastar, tá vendo? Hum, boa. Aí, ó. Aí segura e arrasta pras duas paredes. Boa. Ó lá. Muito boa. Ganha mais um ponto de habilidade. Agora eu vou pegar aquele de não gastar a tinta, ó. Não gastar a tinta e parede já pintada. Tá boa. Esse aqui é top. Aí, agora a gente vai economizar muita tinta, eu acho. Ó lá. De duas em duas, ó. Porque isso aqui também funciona clicando. Eu posso pintar esta e esta. Ó lá. Tá vendo? Também funciona. Mas clicar e arrastar foi uma dica top aí do Mauro. O Mauro é membro do canal, tá? Obrigada, Mauro. É, porque tem que agradecer, tem que agradecer muito. Obrigada a ser todos os membros, né? Na verdade. Não é só ele também. Obrigada. 20%. Vai demorar um pouquinho isso aqui. Uma acelerada. Ih, acabou a tinta. Nossa, olha. Foi R$40,00. Uma lata de tinta. Foi R$40,00. A gente consegue vender? Ué? Não, só dá pra remover. É, a lata só dá pra remover. Você quer me enganar? Ó, R$40,00. A gente pagou numa pequena, tá? R$40,00. A grande é R$136,00. Então vamos pra segunda pequena. R$80,00. 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 Tá notando, né? Tô. Sim. Ó, dá pra pintar mais longe agora, parece. Eu não pensava tão constante assim. Olha lá, olha. Temos de boa agora. O rolo. Verdade. 40%. Então você vai pintar aquela parede que tá azul escura? Tem que pintar até dar 100%. Aqui, ó. Essa lateralzinha. Vou segurar o botão e sair arrastando, tá vendo? Legal. Já já a gente vai ficar muito rápido nessa pintura aqui, ó. Conforme for gastando os pontos, a gente vai conseguir pintar rapidão. É porque ainda estamos adquirindo experiência. Dá pra pintar até o teto, tá? Se quiser. Não, não. Mas o teto precisa. Não, eu sei. Tô avisando pra você que é possível pintar o teto. Não, a gente pode até não ser profissional no serviço que a gente tá fazendo. Ainda. Mas pintar sem tirar os móveis tem que dar o braço a torcer. Não é pra qualquer um, não. A gente não colocou um plástico em cima das coisas. Nada. A gente só colocou a lata de tinta da mão e põe. Só vai. Olha lá. Pra acabar a tinta. Não vale a pena. Calma, calma. Calma. 80 reais já foi na brincadeira. Amor, mas a gente usou a grande e sobrou. Então, calma. E o quarto era maior. É que aqui é a pintura das paredes. Não é por quantidade ou a parede. Ó, acabou mais uma. Já foi mais uma. Entendeu? Vamos lá. Próxima. Terceira lata. 120. 4, 8, 12. 120. 136. Tá grande. Você já viu aquele rolo que é... Você põe a tinta no cabo? Já viu? Porque aí você vai pintando sem parar, sem precisar recarregar o rolo. É uma porcaria que... É uma merda que ele organizou. É uma merda, mas tá bom. Merda. Pintura boa é aquela que os caras tiram tudo de dentro do ambiente. Veste uma roupa branca inteira. Sai colocando fita crepe em tudo quanto é canto. Todos os lugares onde não pode pintar e entra lá dentro com o compressor e no jato de tinta e vai pintando com o compressor. Aí, essa aí é top. Acabou? Acabou. Tudo pronto. Acabou. Vender aqui. É... 136, 120... Menos... É... 114. 114 reais total gasto. Se a gente tivesse comprado a grande, a gente vendeu quanto a outra lata de tinta grande? Não lembro. Eu acho que dá na mesma. Parece que é por quantidade a tinta. Então... Se uma grande vale por... Não sei. Tem que... Aí eu teria que fazer conta e eu não quero fazer conta. Né? Porque aqui, ó... 7, 7, 14 mais 8, né? 148. E aí a grande é 136. Será que uma média vale por... Duas médias valem por uma grande? Eu acho que não. Eu acho que duas médias tem mais do que uma grande. Eu também acho. Entendeu? Essa é a minha ideia aí meio por cima. Mas... Ok. Tá concluído. 20 mil? Ô, louco. Isso. Ah, a gente derrubou a parede. A gente derrubou a parede. É, só que a gente ganhou mais na do bebê e fizemos menos. Você não viu o cara reclamar da parede que eu pintei de azul ali? Meu. Não, acho que não. Acho que não tem isso, não. Acho que o jogo não tem essa inteligência toda, não. Eu ia reclamar se fosse assim. Imagina, você manda derrubar umas paredes na sua casa. Você entra em casa e tem tijolo à mostra. É o primeiro tijolo que é azul. Você fala isso agora, né? Quanto a gente tá? 166 mil. E a gente tá aprendendo várias... Vamos ver se a gente consegue aprender mais alguma coisa nova aqui, ó. Peraí. Por enquanto, o que tá faltando a gente aprender? Aqui não dá pra saber o que falta, mas falta duas skills aqui, ó. Então, depois dessas duas, a gente pode começar a mexer aí pra tentar vender, né? Tá, então vamos fazer mais uma missão. Pesquisa. Aí tem as paredes de amarelo. Isso aqui deve ser só a pintura. Preciso de ajuda. Ó, paredes adicionais. Um conceito muito interessante é o... É o man interrupting. Que é quando um homem interrompe uma mulher. Desculpa, não conhecia como é que é. Isso aqui a gente não sabe fazer. Legal. Ó. Assunto, paredes adicionais. Gostaria de pedir-lhe para levantar uma parede adicional em nossa casa. Minha filha já tem três anos e acho que é o momento certo para ela ter seu próprio quarto. Nossa casa tem apenas dois quartos, mas eles são grandes o suficiente para serem divididos em espaços menores. Por favor, divida o quarto em dois quartos menores. Ambos os quartos devem ter... Peraí, a gente tem que prestar mais atenção nisso aqui. Ah, vai aprender a consertar um plugue que não funciona bem, ó. É elétrica, né? É. Aí, vamos lá. Por favor, divida o quarto em dois quartos menores. Ambos os quartos devem ter portas que levem ao corredor. Coloque uma cama nova no quarto da minha filha e venda o berço. Também gostaria de pedir que você consertasse o plugue que não funciona bem. A gente já mexeu numa tomada. Não? Não. É, tá bom. Olha aí o quartinho. Vai ter que vender aquele berço ali, ó. Mas não tá combinando nada, né, aqui, né? Olha essa cama, olha esses móveis e esse piso. São antigos, né? Não são antigos, não são antigos. Terreno de 578 metros quadrados. Essas casas são muito terreno, né? Mano, a melhor parte desse jogo é que não tem um cliente aqui. É. Olha isso, olha isso. Isso é uma realidade que não existe, que fique claro, né? Olha isso aqui. Isso aqui existe? Isso aqui existe? O quê? Isso aqui, esse piso misturado aqui? Isso não é piso, meu amor. Isso é uma passadeira. Não é passadeira, é um piso. É um piso. Olha lá, vai pra baixo do móvel aqui, ó. Vou te provar que é um piso. Olha lá, ó. É um piso. Horrível. Horrível. Como assim, não é espaço suficiente? Acabei de tirar daí. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho que consertar uma tomada. Qual que é a tomada? Será que é essa aqui? Falou qual que é, né? O que que tem aqui? Como que você sabe qual que é a tomada? Não, não tem como saber. Tem que procurar. Mas aqui é uma tomada. Tá vendo? Tá marcada ali, ó. Então, mas aí quando você chegar na tomada, o jogo vai te falar que é essa tomada? Vamos descobrir. Será que é essa? Também não. Essa? Também não. Aqui, interruptor. O jogo vai mostrar alguma opção pra mexer na tomada. Será que é no quarto? Não, é aqui. É neste ponto. É o menterrúpto. Aqui. Achei. Tá sem espelho, né? Não, tá todo detonado. Ah, tem que tirar o parafuso. O parafuso no meio da tomada. Muito inteligente. Tira o parafuso aqui. Olha, tem que soltar. Isso é reflexo do lado? É outra tomada, eu acho. Tem uma tomada do lado. Que é pra ligar a televisão. Aquilo ali é plug de cabo coaxial. Você tá aprendendo comigo aqui, né? Tá aprendendo. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, e como que é que você escreveu? Modo o quê? Palestrinha. Ah. Ela gosta, gente. Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta. Por que é que tá colocando o fio terra? Isso aqui é o fio terra, tá? Por que é que tá colocando ele na lateral e não no meio? Geralmente é no meio. Será que não é pra você arrumar isso? Não, ele vai automático. Geralmente o aterramento é no meio. E aí vai o fase neutro, né? Quando é sempre. Nossa, eu não vou ligar esse problema. Eu vou explodir a cara. Não, vai desarmar o disjuntor no máximo. Aí, ó. Pelo menos trocou o espelho. Aí, ó. Pronto. Fase um completo. Certo? Aqui já não tem mais o que ser feito. Então vamos pro próximo. Seria o quarto. Eita, banheiro feio, tá bexiga. Tem alguma coisa fazendo no banheiro? Não. Não, para de ficar falando que a casa das pessoas são feias. Não, mas nesse banheiro aqui tem isso. Olha isso. Mas é o estímulo. Olha ele, tá feio. Não, ó. Não é? Eita, é aqui. Vende o berço já que já esvazia. Tá, vendeu o berço. Boa. 431 reais. É nosso? É só o berço que mandou vender. É só o berço. Mudar a distribuição das salas. Destrua paredes, 16 paredes e construa 15 paredes. Então a gente tem que destruir paredes e construir paredes. Então, ah, tá. Quer separar os quartos, amor? Quer separar os quartos. Entendi. Bom, gostaria de lhe pedir para levantar uma parede adicional em nossa casa. Que seria dividindo aqui os quartos. Isso. Então você acha interessante manter essa porta do quarto aqui e a gente coloca outra parede construída aqui, ó? Então, ó, tem uma ali, ó. Nossa casa tem apenas dois quartos. Mas eles são grandes o suficiente para serem divididos em espaços menores. Ah, é porque tem um armário aqui, ó, que tá vazio até, ó. Ele tá mandando ter porta, então é só isso mesmo. A gente faz uma parede aqui, ó. Uma divisória aqui, ó. Ah, tá até marcado vermelho, ó. Tá marcado aqui pra gente. A gente faz uma parede aqui, certo? E faz demolição dessa aqui. Então já vou meter a marreta. E tem que ter porta, os quartos, tá? Então, aí tem porta já ali. Aqui, ó. Já vai no pezinho ali, ó. Ele vai cair depois, vai colapsar. A ideia é essa. Ah, deixa eu tirar aqui que aí eu já passo. Muito bom, hein? Olha lá. A porta já tá até aberta. Aqui. Aqui. E aqui. Tá vendo? Uhum. Até você conseguiria derrubar essa parede aqui, apesar que a gente viu, não? Essa porta aqui. Não, eu conseguiria derrubar essa parede ali. E aqui, o que? É o mentor. Tem aqui. Eita. Não chego. Ah, tem um porão. Tem um porão. Legal, né? Uma lavanderia. É, lá nos Estados Unidos. É, lá nos Estados Unidos eles fazem a lavanderia no porão. Você nunca viu em filme? Acho que já, né? É, eles lavam lá. Não quer dizer que eles secam lá, né? Se tiver secadora. Geralmente lava e seca, né? Arranca aqui. Arranca aqui. 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 E aqui. Faltou aqui. Não colapsou tudo de uma vez. Foi uma marreta maior. Ó. Beleza. Paredes já foi todas. Agora tem que construir 15 paredes. Então vamos dividir esses dois. Já tá até marcadinho aqui, ó. Já vai usar essa marcação? É, vamos usar. O jogo já até marcou pra gente aqui, ó. Então vamos ver como é que funciona a construção de paredes. Será que é só quem cai e arrastar? Não. Tem que segurar. Informação. Não é um espaço suficiente. O que é esse menos 53? É o preço da parede. Ah. A gente vai ficar gastando dinheiro pra construir parede? É, faz parte do orçamento. Ah, meu Deus. O cliente, ele só paga o total. O serviço total. É, lá nos Estados Unidos, eles têm, diferente da gente aqui, lá eles valorizam muito mais o serviço do que o bem, do que o material. Sim. E aqui não, aqui no Brasil a gente valoriza muito mais o material do que o serviço. É, até porque lá a mão de obra é mais escassa, né? Mais escassa, né? E tem que ser mais... Opa, ganhou um ponto de habilidade aqui. Aí, esse aqui a gente não tem... Ah, pode construir três paredes de uma vez. Esse aqui já é pintado, ó. Mas você acha que é uma boa ideia? E se de repente a gente quiser fazer uma parede que o tijolo é amostra? Será que é uma boa ideia? Aquela lei a gente vai ter que pintar? Eu prefiro construir três paredes de uma vez do que 50% mais rápido. Acho que é muito mais rápido que três paredes de uma vez, né? Clica aqui e sai arrastando. Um. Um. Dois. E... Não é não. Não é constrói aqui. Eita, acho que eu construí errado lá. Não? Não. Não. É menos 53 reais por causa da parede. Nossa. Cada linha, né? Da parede, né? Nossa, tô indignada. Ó, beleza. Fechamos aqui. Isso. Aí é um quarto, certo? Certo. Onde você vai com esse negócio? Não, calma. Tá selecionado isso aqui. Aí já foi um. É, aí agora a gente tem que pôr uma cama aqui. Tem que pedir uma cama? É, cama. Olha lá, cama de solteiro, grille. Ele quer exatamente um tipo de cama. Onde você colocaria a cama aqui nesse quarto? Quer mudar a disposição? Agora você... Você tá livre agora, Denise. Agora vai. Traz essa cômoda pra cá. Soltei isso pra coleira. Aqui. Eu ia falar um pouco pra uma coisa. Não. Só a coleira no sentido de você tá livre. Calma, calma. Aí, põe a cama lá. Ih, musica esse cara aqui, ó. Coelhinho. Ixi, maria um bloco de cada vez. Pode tirar essa parte de coleira. Não tá decorando não, né? Não, não é só isso. Não, a casa não é nossa. Vamos instalar a cama e tchau. Aquele abraço, né? É o TAB. Cama, grille. Aí. Nossa, eles gostam tudo assim, ó. De modelo mais antigo. Dá pra trocar aqui, ó. Não, isso é lençol, só. Põe um rosinha que é uma menininha, né? Que eu gostei. Tem isso aqui? Pode ser. E o travesseiro também? Sim. É, isso. Isso é mais bonitinho. Tá bom? Um bonitinho até. Tá onde? No meio ou no canto? Não, mais bonitinho, hein? Aqui? Tá. São duas? É... Tá faltando coisa ainda pra ser feita. O quê? Não sei. Não tá 100% ainda. Tem mais parede, não é? Será que eles estão reclamando da pintura? Aqui tá pronto. Tem portas. Peraí, é aqui. Tomada pra consertar aqui também. Eu quebrei a parede que tava tomada. Não é aqui. Eu não quebrei a parede que tava tomada. Será? E se você quebrou? Tirar esse móvel daqui que ele tá me atrapalhando. Ah, tá. Tava atrás do móvel. Malandro. Tem uma coisa aqui, ó. Só fazer todo o serviço aqui de novo. Ah, tá. É só pra trocar o plugue aqui, ó. A entrada de plugue não, né? A tomada. Não dá pra você fazer acolhamento? Não dá pra pintar. Mas aí você não vai conseguir escolher a tinta, né? Dá pra escolher a tinta, gente. Que escolhe. Eles colocam realmente o aterramento na direita ali, ó. Pronto. Ó, o serviço tá concluído. O nosso serviço era levantar a parede deles. Ninguém falou nada de rebocar, pintar. Isso aqui ele vai contratar outra pessoa pra fazer. Entendi. O nosso serviço era esse. Deixa eu só botar o móvel de volta no lugar, que aí também já é demais. Colacho demais, né? Cadê ele? Aqui. Certo? Vou finalizar? Aqui vai dar dinheiro, hein? Tá preparada? Toma. Ah, 16 mil. Nossa. Achei que era mais. Achei que era mais. Comparceu na parede da sala da casa da minha mãe. Completar, 16 mil. Né? Perfeito. É isso aí, amor. Tá bom? Fizemos várias missões. Nossa, isso. Já tá. Já estamos gravando já 45 minutos. É bom pra você? Hã? Ah, ainda falta duas coisas pra liberar ainda. Tá bom, né? Tá bom. Não, você precisa ficar muito grande, não é cansativo, mano. E aí, talvez... Então, a gente precisa liberar todas as ferramentas primeiro. Depois que a gente liberar todas as ferramentas, a gente começa a mexer nessas casas aqui, tá? Que o objetivo é morar na lua. Casa de valor é interessante. A gente é o Guilherme, né? Um milhão e casa de nada. Beleza. Finalizar por aqui. Dá tal pra todo mundo. Tchau. Valeu, galera. Falou. O que é isso?